E também hoje o Banco Central divulgou que o investimento estrangeiro direto no Brasil em julho foi de quase 6 bilhões de dólares. Nos últimos 12 meses esses investimentos somaram 64 bilhões de dólares. Esse número é equivalente a 2,8% do produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. O investimento estrangeiro direto é todo aporte de dinheiro vindo do exterior que é aplicado na estrutura produtiva de um país. Isto é, na forma de participação acionária em empresas já existentes ou também na criação de novas empresas.